Para você reinar em vida, que esse é o propósito dos evangelhos, você precisa saber lidar com as suas feridas pessoais, emocionais, mentais. Você tem que saber lidar, você tem que vencer todos os obstáculos. E como se vence cada um deles? Enfrentando. Você pode fugir do medo ou fugir para o medo. Davi sabia que ficar olhando o urso abocanhando suas ovelhas não ia produzir vitória. Ele ia simplesmente ser como todos os outros pastores que fogem diante das dificuldades. É assim que a maioria das pessoas fazem. Por isso que em torno de 95% das pessoas ao redor do mundo estão em crise. Por quê? Porque elas estão vendo um problema e não conseguem enxergar que do lado de lá existe o cumprimento de uma promessa. Você está a exatamente um problema de distância. Do melhor momento da sua vida. E é o que as pessoas não entendem. Elas pensam que a vida vai ser como um tobogã. Você sobe lá e ela vem e você vai até o outro lado. Não. O percurso que você passa, ele é estrategicamente dirigido pelo Senhor. Olha para a história de José. Ele precisava passar por tudo o que ele passou? Sim. Ele precisava passar por tudo o que ele passou. Para quê? Para forjar o seu caráter. Para forjar a sua fé. Para que ele avançasse diante de todos os obstáculos e pudesse estar pronto para o melhor momento de sua vida. Então todas as lutas, adversidades, todas as perdas, todas as dificuldades e os obstáculos, eles são parte da jornada de crescimento, de amadurecimento, de educação mental, espiritual, emocional, física. Nos relacionamentos financeira e também profissional. Eles são a escola que você precisa passar para que você possa ser fortalecido. Existe a faculdade da vida e existe a faculdade que você vai lá e se inscreve, faz o vestibular. Mas a faculdade da vida, ela vai te levar para patamares nunca, jamais imaginados. Tudo que enfrentamos faz parte de um processo. Necessário para o nosso crescimento. Existe um exemplo muito bonito que uma vez eu li num livro. De uma criança que estava olhando a sua mãe bordar uma toalha. E quando ela estava bordando aquela toalha, a criança passou por debaixo da toalha e olhou para cima para olhar. E pelo lado de baixo daquela toalha, ela não conseguiu entender. Ela falou, mãe, mas isso aqui está estranho. Não faz o menor sentido esse desenho que está aqui. E ela falou, filho, vem aqui para a parte de cima. E quando ele subiu, ele viu que o bordado por baixo, visto pelo ângulo errado, não faz sentido. Mas visto pelo ângulo de cima, faz todo sentido. Então talvez seja a ótica. Você está olhando pela ótica da qual a maioria das pessoas costumam olhar e perguntar. Por quê? É o que as pessoas fazem. Elas perguntam, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por quê? Ao invés de perguntar o por quê? E se você começar a perguntar, qual é o propósito por detrás de tudo isso? O que há por detrás de tudo isso? Depois desse problema, o que é que eu vou encontrar do lado de lá? Aí você vai começar a entender que os seus olhos espirituais serão abertos. Deus quer que você entenda que por detrás de todo esse sofrimento, detrás de toda essa angústia, por detrás, ou depois que você atravessar por esse desafio, existe uma recompensa. Mas eles, eu não consigo compreender agora. Sim, você não consegue compreender. Assim como aquela criança não estava compreendendo o bordado. Não é fácil. Quando nós estamos passando pelo processo, não é fácil. É interessante quando nós vemos a história do Silvio Santos, já na televisão. É interessante quando nós vemos a história do Steve Jobs. É interessante quando nós vemos a história do Bill Gates. É interessante quando nós vemos a história de tantos heróis da fé da Bíblia e heróis da fé do nosso tempo. Agora, vai para a história e estude o processo. É interessante quando você vê Billy Graham, que fez tanto sucesso na sua carreira ministerial. Mas vai para a história e vê o momento que ele teve que vender até os seus pratos para poder pagar as suas dívidas. Olha para a história e você vai ver que os grandes heróis passaram por grandes desafios. Assim como Davi. As adversidades que encontramos no caminho não estão lá à toa. Elas têm um propósito. Estão lá para um objetivo. E esse objetivo você vai entender ao longo do processo. Imagina você saindo de carro e o carro tem simplesmente 100 metros de autonomia do farol. E você começa a viajar à noite. Se você somente tivesse a consciência de que consegue enxergar apenas 100 metros pela autonomia do farol, da luminosidade dele, você sairia para viajar? Indo até a praia? Indo até o interior? Saindo da sua casa? Indo até o seu trabalho no período da noite? Obviamente que não. Mas você sabe que quando terminar aqueles 100 metros, outros 100 metros virão. Então você tem que caminhar. E quando você chegar no final do primeiro passo, o segundo passo será revelado para você. No final do terceiro também. Então levante-se agora. Entenda que você está a um problema de distância do melhor momento da sua vida. No futuro, quando você olhar para trás, você vai compreender claramente qual foi o motivo pelo qual você teve que enfrentar todas essas adversidades, todos esses obstáculos. Você vai entender. No final, vai fazer tudo. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Você só tem que continuar. Não é fácil falar isso durante o processo. Nenhum gigante nasceu grande. Dê o primeiro passo. Depois que você obedecer, que você responderá essa palavra, você estará dizendo para Deus. Deus, eu estou pronto para a próxima revelação, para o próximo passo. E você vai ver. Deus vai te mostrar. Confie no Senhor. Deleita-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. E principalmente, compartilhe com as pessoas que você ama. que você vai entender que o crescimento, ele é gradativo. E todos os dias, você receberá um conteúdo novo para edificar o seu coração, para edificar a sua fé. E juntos, iremos para o próximo nível. Em nome de Jesus. Que tenha hoje o melhor dia da sua vida. E agora, vamos lá. E aí, vamos lá.